Provocações 10 anos no ar, pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é o periscópio sobre o oceano do social, é um programa mais ou menos famoso que sabe evidentemente que o sucesso e o fracasso são iguais, os dois são impostores, por isso não se preocupa com eles, mas não deixa de agradecer ao público que manda para cá e-mails maravilhosos, acho que todo mundo deve receber e-mails maravilhosos, mas eles dizem que ainda existem coisas que prestam na televisão aberta, pelo menos a liberdade da televisão está nesse programa. Quem está aqui hoje? Um ator, 20 anos de teatro, alguns apenas de televisão aberta, mas o suficiente para se tornar um ícone das mulheres que assistem às telenovelas, era para ser um engenheiro, começou tarde na vida de ator, fez teatro, cinema, novela, minissérie e um programa de rádio em São Paulo sobre cinema, cultura e esportes. Foi talvez o mais assediado vilão das telenovelas brasileiras. Ele é Dan Stuboff. Dan, tem uma frase sua. Entrei no teatro por vontade de existir. Antes você não existia? Acho que no sentido de ter identidade sobre mim mesmo, não. Eu existia enquanto ação, mas não enquanto consciência de quem eu era, do que eu queria, do que eu sentia e do que eu queria dizer e trocar com as pessoas. Isso foi o teatro que me deu. E essa descoberta foi maravilhosa, você acha? Foi espetacular, porque eu nunca tinha tido experiência igual. Eu era um garoto, eu jogava bola. Bem? Bem. Podia ter ido para a Europa? Podia. Mas você sabe que aconteceu uma coisa comigo quando eu era garoto? Que eu operei os pés. Eu tinha um problema grande com os pés, fiquei de cadeira de rodas num período. E esse talvez tenha sido o primeiro momento, quando eu digo, dessa autoconsciência. Talvez o primeiro. O primeiro momento eu comecei a ler mais, por conta da situação e tudo mais. Ler e ver e assistir e comparar. E depois no teatro eu coloquei isso em prática. Quando eu percebi que uma coisa que a gente fazia do lado de cá, de alguma maneira, refletia no lado de lá e mudava o lugar que a gente estava, no caso do colégio na época e depois a minha vida fez toda a diferença. Eu vou fazer uma pergunta fácil para você responder. Você já se perguntou alguma vez por que é ator, então? Ou isso não tem a menor importância? Claro que sim. E como ser ator era uma coisa absolutamente fora da curva, fora da lógica, porque minha família é muito pequena, todas aquelas coisas que eu já contei, mas enfim, minha família é muito pequena, meus pais poloneses, tudo voltado para educação, eu era o excelente aluno de matemática, então era para ser engenheiro, como é que é a profissão do meu pai. Ou arquiteto, que é a profissão da minha mãe. E tudo na família geral, que eu era também o neto mais velho, o mais responsável e melhor aluno dos quatro netos. Então, ser ator era uma surpresa para eles e ainda maior para mim. Você falou em destino, você acredita em destino? Ah, essa é uma questão antiga, né? O quanto de... acho que sim, acredito. Acho que acredito porque eu tenho histórias e situações na minha vida que me comprovam que se não tivesse algo escrito ou planejado ou pensado, as coincidências seriam muito grandes. Pergunta se eu acredito em destino. Você acredita em destino, Abu? Não. Mas eu não tenho eficiência para saber... Você acha que tudo depende de você? Não, eu não tenho eficiência para dizer a você se ele existe ou não, mas eu não acredito. Agora, todos os... Por via das dúvidas, você não acredita? Ah, eu idolatro a dúvida. Entendi. Certeza não me interessa nunca. Dan, todos os atores tentam se dizer tímidos. Você também? Não, mais ou menos. Em algumas situações eu sou mais tímido que em outras. Com as mulheres eu era um... Com as garotas eu era super tímido. Às vezes para falar algumas coisas, mas não... Pelo que eu ando ouvindo, já passou essa fase. Já, já está tudo bem. Não, de certa maneira eu tinha uma grande dificuldade de dizer o que eu pensava nas situações. O teatro me ajudou nisso. Mas daí ao longo do tempo, é como a gente começou essa história, né? O teatro me ensinou a... A ver a vida. A ver a vida. Essa é a causa perdida. É, e tem uma coisa que parece terapia, mas não é. Você falou assim, ok, sou assim. Olha aqui. No cinema, aqui, num filme de Sérgio Bianchi, você fez um garçom esquerdista que seduz o patrão. Você foi muito assediado pelo público gay? Fui. Fui também. Eu estava chegando, né, também. Ninguém sabe quem você é, como que é, qual que é a tua. Fui, fui sim. E você se saiu bem? Acho que sim. Acho ou tenho certeza? Tenho certeza que sim. O achismo é ruim, hein? Nessa situação, como é que você foi parar na Globo? Eu fui parar na Globo por um acidente. Quer dizer, primeiro, eu dei a... Eu fui convidado para a oficina da Globo, aí eu fiz a oficina da Globo. Eu fui convidado para fazer a Rede Globo quando eu fiz Perguinte, em 1990. E não quis fazer. Eu não quis fazer televisão nunca, depois mudei de ideia, fui fazer a oficina da Globo. Quando acabou a oficina da Globo, eles me contrataram por um ano e eu nada fiz. Mas foi aquela peça de teatro que te levou para lá, não foi? Depois, aí eu desisti, desencanei, falei, chega, vou seguir minha vida. Quando eu fiz novas diretrizes em Tempos de Paz, aí acabou a peça. Um dia veio o diretor e o autor da novela, o Manuel Carlos Caduotti, e falou assim, nós vamos te chamar para a nossa novela. Se tem alguma coisa que fazer semana que vem? Aí eu falei assim, não, estou aqui no Rio. Aí seis meses depois, eles me chamaram para fazer a novela, para ser uma participação, para ser o vilão, o Marcos. Que era uma participação, algo que eles não sabiam direito que ia ser. Vilão e mulheres apaixonadas. Batia na mulher com uma raquete de tênis. Você apanhou muito na rua por causa disso? Apanhei, apanhei de uma senhora, de um nos bliscões, guardar chuvadas. As pessoas não me atendiam nos restaurantes, mudavam de calçada, não sentavam do meu lado no avião. Até hoje, às vezes, tem um clima assim, mas as coisas mudaram bem. Mas na época, isso era bem intenso. E essa ação das pessoas em cima de você, você não estranha que as pessoas não percebem que é um personagem e não você? Abu, em cinco meses, eu fiz cinco meses de novela, essa coisa foi crescendo. No começo, quando eu estava contando, as pessoas mudaram de calçada. No final da novela, eu tinha segurança na porta do prédio que eu morava no Rio de Janeiro. Eu não podia ir daqui até você, assim, sem alguém, que alguém me xingasse. Ou jogasse o carro, ou... Eu acho que as pessoas, de novo, não me conheciam. Eu acho que tem uma doideira na televisão que é as pessoas, a princípio, acharem que você é aquele cara. Você é uma pessoa que brinca com isso nos seus personagens. Eu estava chegando, então, a princípio, as pessoas não me conheciam, não sabiam quem eu era e desconfiavam, brincavam, eu sei lá. Mas você sempre teve uma bondade. Eu, por exemplo, não tive essa bondade. Eu ia almoçar quando eu fiz o Ravengar, um sucesso que parou também a cidade, quando você não era nascido. Aí as pessoas vinham com um pedaço de papel enorme, enorme. Desse tamanho. Eu falei, mas o que é? Não dá nem para você limpar o rabo. Como é que você quer que eu... Eu incomodava muito. Eu me irritava profundamente. Eu não sei, eu não sou ator, eu sou outra coisa. Se fosse meu marido, bateria também. Eu bateria nele, né? Não ele bateria em mim. Por que que homem pode bater em mulher e mulher não pode bater no homem? Lembro, me irritou profundamente. Agora, por ter o sucesso na novela, já te chamaram alguma vez para as ilhas e castelos das celebridades? Chamo o tempo todo, né? E você vai? Não, nunca fui. Nunca fui, nem quero ir. A tua reação é contra por quê? Porque eu acho uma bobagem. Eu acho que... Eu não interesso, entendeu? Eu acho que tem uma coisa... Paulo, você entrevistou a Karen Rodrigues, o Paulo Trame falava isso, que a gente teve muita amizade, muita relação, fizemos uma festa, um carinho enorme. Até quando eu fui fazer o programa de rádio, o Paulo falava assim, não faça, porque o ator, a pessoa não interessa. Nós somos... A gente tem que se dissolver nos personagens, as pessoas não têm que saber quem a gente é, de quem a gente gosta, nada. E eu acho que a geração dele é diferente da minha. A geração dele será possível. Hoje em dia não é possível, porque tem internet, tem essas revistas e tudo isso. De algum jeito as pessoas... Mudou, mudou. Cria uma imagem sua de qualquer maneira. Por isso eu fui fazer o programa de rádio, porque eu achava que eu ia ser mais honesto também, que as pessoas soubessem o que eu sou, pelo menos pelo que eu falo. Agora, eu não vou colaborar com a idiotice do outro lado, não. Eles criam a sua imagem, de repente eles mudam, criam outra imagem sua, e outra, e outra. E assim por diante. Isso é. E agora, com certeza, não combina comigo estar na Ilha de Caras, tomando um Daiquiri com um canudinho, entendeu? Eu não acho que não é o Brasil, não sou eu, não tem sentido. A televisão só vai melhorar quando o Brasil melhorar. Foi você quem disse. Quando será isso? Não sei, mas eu acho que uma coisa é reflexo da outra. Assim como a política e os candidatos que nós temos por todos os lados. Você sabe que eu tenho 79 anos? Eu sempre digo isso. E não adianta nada. Não adianta, não melhora. Você ainda tem esperança, né? Eu tenho que ter, não é? Sei, eu acho que a juventude... Não é Tchekov isso? Você que gosta das situações? Não, o Tchekov... Falava, somos poucos agora, seremos muitos amanhã. Tchekov tem humor e a gente só trabalha com ele tragicamente. Mas ele é um grande autor de humor. Como é ser ator e ter de contracenar na televisão com modelos e ex-Big Brothers? Eu não tive essa alegria ainda. Vai ter? Talvez alguma hora, né? Eu não tive essa alegria. Mas você encontra cena com atores bons e ruins o tempo todo. Em qualquer lugar. Na televisão, no teatro e no cinema. Você rompeu com rádio ou não, né? Não, não. Estamos lá. Quatro anos já. Agora, como é que você administra a mistura de ator de teatro com a de crítico de rádio? Ah, é a mesma coisa. Você está lendo a realidade e trocando essa leitura e essa visão o tempo todo. Seja de um jeito, seja de outro. O rádio não tem personagem. Acho que é isso que é diferente para mim. Agora, o Silvio Santos te convidou. Sair da Globo não dá, né? Mas por que ele te convidou? Porque ele tinha ouvido o programa de rádio, tinha achado bom e achava que eu dava um bom apresentador de televisão. Por que você não foi? Não foi porque eu fiquei com essas questões, se valia a pena me tornar um apresentador, se isso de algum jeito ia quebrar o fato de ser ator. Se eu não passava da linha já dessa história de ser eu mesmo muito e não poder me dissolver nos personagens. Enquanto eu estava nessa questão, o SPT, aí eu falei que não, eles também estão confusos. Então, aí foi embora. Você tem essa profundidade de conhecimento de quem sou eu? Não, eu acho que nem tenho a de quem quero ser eu. Mas eu tenho uma desconfiança. Há dez anos você disse, não sou um engolidor de mulheres. Eu falei isso. Adoro me apaixonar e nunca atrair ninguém. Dez anos depois, com o sucesso na televisão, você não mantém intacta essa afirmação ou você retira alguma parte? O engolidor, o engolir é um verbo horrível. Eu acho que não é a televisão que muda a gente, é a idade. Eu mudei, eu mudaria essa frase em várias... Eu nunca diria essa frase hoje, então já isso é um belo princípio. Mas é a idade, não é a televisão, não. A televisão, ela me expõe, mas ela não me deixou mais... Pelo contrário, ela me deixou mais retraído perante as pessoas, mais desconfiado na aproximação. Mas as mulheres se assediam ainda. Claro. E também é o seguinte, se você faz televisão e ninguém te assedia, está tudo errado, né? Você faz televisão para quê, cara? Agora, você não se considera um símbolo sexual, não, né? Não, de modo algum. Tem certeza? Tenho. Mas você acha que as pessoas te consideram? Não, acho que não. Qual é o grande autor que você descobriu e qual é o grande autor que você ainda não descobriu? Eu achei que você ia perguntar isso e a minha resposta pronta era o Dostoiévski, porque eu sei... O ter descoberto. É, de ter descoberto. Na minha adolescência, Dostoiévski foi muito importante, as questões que ele colocava. Agora, o Tchekov foi mais importante do que ele, eu acho, para mim. Porque daí eu entendi outro tipo de profundidade, porque eu podia executá-la, ou podia vivenciá-la, ou podia trocar com ele, eu acho. De algum jeito era isso. O que ainda não descobri, eu vou ser sincero... Eurípides. Os gregos eu li quando eu fiz Édipo. Quando eu fiz Édipo, isso é bom. Em 96, eu li todos eles. Eu não tenho por eles... Eu tenho admiração, é óbvio. Mas não tenho o encanto que eu tenho para os dramáticos. Eu me solidarizo com os dramáticos mais que com os trágicos. Talvez porque eu ache que a culpa nunca é de Deus e sim é da gente mesmo. Eu acho que essa é a grande diferença. O curioso é que você pode ver que todas as novelas, todas as ações dramáticas das novelas estão no teatro grego. Tudo do teatro grego tem a novela. Agora, por que que o Édipo fura os olhos, você pode me dizer? Porque ele não quer ser... Bom, é óbvio. Você tem que ter uma resposta melhor que a minha. Acho que ele não quer ser visto, ele não quer ser ver e por vergonha, né? Você tem razão. A resposta sobre isso eu tenho, porque eu vi num grupo amador de teatro na Venezuela, eles estavam fazendo Édipo e eu digo, vamos ver o que essa garotada faz. E de repente chega esse momento que a jocasta está enforcada com um vestido e nua por baixo, né? E o Édipo chega e olha. Quando ele olha a vagina, ele fura os olhos. É maravilhosa a ideia, né? Agora, qual livro ou peça de teatro você meteria a mão sem a menor cerimônia? Que eu reescreveria ou colocaria coisas ou... O que você quisesse. Eu me tomou em tudo. Shakespeare pra baixo é meu. Macbeth. Eu teria essa premia intenção, talvez. Eu acho o Macbeth um idiota. Isso me irrita. O Macbeth um omisso. E eu acho a questão das bruxas e aquela coisa toda no final meio mal resolvida. Eu acho o Macbeth meio mal resolvido. Não é fantástico eu te dizer isso? Provavelmente. É de uma pretensão quase igual a sua. Não, mas todo mundo sabe que Macbeth é isso que você está falando e ao contrário, é uma das maiores dele. Não, eu nunca gostei muito assim de novela. Nunca fui muito chegada a assistir novela. Fixação, né? Não é uma realidade, né? Você tem que ver a realidade. Porque ali é o papel da pessoa, né? Se fazer de bonzinho ou se fazer de mal. Aí eu colocaria mais a realidade, né? Mas a realidade, a nossa, do povo brasileiro, né? Que não é sempre assim, que termina tudo bem, né? Não tenho comprometimento com a novela. Eu assisto por assistir. Até eu falo para meus amigos, eles dizem, você assiste novela? Eu digo, não. Eu digo, inclusive, naquela época eu chorava quando morria um. Depois eu vi que era besteira, que eu vi o cara na outra, os caras tão risadas. As entrevistas provocam a ilusão de termos opinião sobre tudo. Você está tendo essa ilusão nesse momento? Ilusão sobre o quê? Sobre saber as coisas. Não, pelo contrário. Ao lado de você, eu fico com a ilusão que eu não sei as coisas. E cada frase é como se eu reafirmasse que eu ainda sei e que eu conheço ou que eu tenho opinião, claro. Não porque você me intimida, mas porque eu gostaria... Porque uma entrevista, ela me lembra do tempo, sempre. Eu sempre que dou uma entrevista, eu lembro do tempo, lembro que isso aqui vai ficar guardado. Então, as palavras que eu vou dizer não vão mais poder mudar, como vocês estavam me perguntando antes. Então, de certa maneira, eu fico procurando, racionalmente sim, mas a resposta ideal. Ou aqui, daqui a 10 minutos, quando essa câmera desligar, eu não vou me arrepender ou achar uma melhor. É com essa eterna frustração que eu fico lidando numa entrevista. Você prefere o racional ou o caos? O caos. Sempre, né? Sempre, sempre. O caos é maravilhoso. Você pode falar alguma transgressão maravilhosa na sua vida? Será à toa. Porque não era para eu estar aqui, não. Não era para se fazer isso, eu acho. Por mais que algumas pessoas, olhando de fora, achem que era absolutamente óbvio e cretina essa minha dúvida e minha discussão, eu não fui educado, preparado para isso, talvez. Você costuma se arrepender? Não. Eu costumo discutir... Arrepender nunca. Arrepender das coisas, sim, não de ser ator. Filho de judeus poloneses, como é crescer no Brasil falando em casa uma língua tão distante do Brasil? Em mais, quando meus pais ainda diziam os brasileiros, sempre é uma referência ao Brasil como um país estrangeiro, né? Na minha casa sempre era assim. Eu era o único judeu da classe, depois tinha o mais, tinha esse nome esquisito, tinha essa questão com a língua. Eu estou dizendo isso tudo porque isso sempre me deixou meio estrangeiro mesmo. O que eu acho que foi bom para ser ator, de algum jeito ter um caminho aí que ajudou. Agora, essa aproximação com o Brasil, eu sempre brinco que se deu por causa do futebol. Foi o futebol que me aproximou, que me trouxe. Como é que você gostaria de morrer? No palco. Engraçado, vai morrer com aquele negócio aqui assim, sabe? No hospital, é um horror. Você chora? Muito. Por quê? Eu tenho dificuldade. Eu tenho um... Quando interpreto, eu sempre brinco que a minha dificuldade é não se emocionar, né? Eu me emociono com muita facilidade no palco. Fora do palco, não. Sabe... Agora, eu às vezes sinto a emoção pela emoção, o que é uma canalice. Mas eu cito a emoção e vivencio ela simplesmente pela emoção. Você está absolutamente conectado com nada. Não tem que ter emoção nunca, nunca. O que é que você espera encontrar depois da morte, além de um imenso e silencioso nada? Eu não me preocupo com isso, Alba. Não penso nisso, não me preocupo com isso. A minha vida... Não sei, eu não penso nisso. Eu quero fazer aqui. Então eu vou fazer uma pergunta muito... Quero descansar aqui também. Eu vou fazer uma pergunta bem simples para você, meu amor. Dan, o que é a vida? Caraca, eu... Puto, eu adoraria achar uma resposta espetacular para você. Para mim não, para você mesmo. Cara, a vida é... É o que eu escolho fazer. Entendeu? Ela é o que eu escolho fazer do meu tempo. Ela não é uma causa perdida. Ela sempre é uma causa perdida porque... Sempre existirão outras coisas, né? Outras possibilidades, outras vidas. É um pouco por isso que a gente é ator também. Dan? Porque é sempre in... 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 Eu vou falar uma coisa para você, Dan. Digamos que um dia você queria falar alguma coisa e você não falou. Ou porque não deixaram. Ou porque não houve oportunidade. Ou porque você mesmo não quis. Mas que você tem guardado para falar alguma coisa. Esse programa é o programa mais livre da televisão brasileira. Aliás, devia ser livre de todas as televisões públicas. Aliás, devia ser livre de todas as televisões. Este aqui tem a liberdade de falar qualquer coisa. Nós podemos falar o que quiser. É o programa mais livre da televisão. Sem dúvida alguma, você pode dizer o que você quiser. Então eu queria, para terminar, que você olhasse para essa câmera e falasse tudo o que você quisesse dizer para terminar a entrevista. Olha, se eu for dizer alguma coisa... Não há muito. Vou ser sincero, eu não tenho muito para dizer, não. Eu tinha uma dúvida quando eu era mais novo, que toda vez que eu fosse entrevistado eu tinha que achar fases prontas ou coisas bacanas para serem ditas. Que caíssem bem. Acho que um dia, de um tempo para cá, eu respondo as perguntas como eu sou. Quer dizer, não sobra muito a dizer, não. Se eu pudesse sonhar com um país diferente, eu sonho. Se eu pudesse fazer parte desse país, de alguma maneira eu faço. Eu poderia falar aqui de todas as coisas que eu gostaria que fossem diferentes a respeito dos outros, a respeito de mim, a respeito do país. De certa maneira, é isso que eu tenho feito. Na verdade, eu vou dizer um negócio, óbvio. Isso aqui é um truque. Isso aqui é um truque, entendeu? A gente usa tudo isso para dizer as coisas que a gente realmente quer. É um truque. Tá bom. Então levanta, dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. O resto não é, tá? Se divertir um pouquinho, o sonho não deve passar de uma noite, hein? Não sai lá no jornal, a não ser quando você morreu ou eu morrer. Se alguém lhe pedir uma ideia para melhorar o conteúdo da televisão, sugira Shakespeare. Responderam que não. Que você e sua ideia estão a anos luz de distância da televisão. Não, mas isso não é verdade. Não é verdade. William Shakespeare compreendeu a necessidade de envolver o público antes de qualquer especialista de mercado. Shakespeare utilizava todas as maneiras e artifícios para atrair e manter a audiência. Assassinatos, sexo, duelos, apostas, suicídios, fantasmas, bruxas, raios, trovões, música, romances, palhaços, figurinos e mistério. Ele sabia que a experiência emocional é fundamental em um bom drama. Shakespeare já fazia, há mais de 400 anos, com muito mais talento, o que a televisão faz hoje. O que a televisão fazia, há mais de 400 anos, com muito mais talento, o que a televisão fazia, há mais de 400 anos, com muito mais talento, o que a televisão fazia.